Olá pessoal, bom dia! Uma ótima semana pra você, uma ótima segunda-feira. Está começando mais uma edição do nosso Alamanda Revista e já vamos começar aqui com os destaques de hoje. Olha só, entrega das casas lá do residencial Maria Moura, gente, enfim, acontece amanhã e hoje você vai obter mais informações. Expectativa de vida em Rondônia é menor que média brasileira, viu? Brasileiros vivem em média 76 anos, em Rondônia a expectativa é de 71 anos. Esse é o nosso Alamanda Revista que só está começando, nós vamos juntos até as 12 horas e desde já você já pode se preparar para interagir comigo, para participar comigo. Bom dia pra você! Mais um dia lindo e maravilhoso, mais uma semana que nos espera. Nós já estamos no mês de dezembro, hoje é dia 16 de dezembro, né gente? Então, o ano já se foi, o mês também já está indo embora. Olha, você pode participar comigo através do nosso WhatsApp, coloca o WhatsApp na tela aí, que é o WhatsApp exclusivo aqui do nosso Alamanda Revista, 99911, coloca de novo aí, a gente está acompanhando, 99911 4456, tá bom? Então você pode mandar a sua participação, pode enviar o seu recadinho, pode tirar aquela selfie e enviar para mim que eu mostro o seu recado e a sua selfie aqui na telinha da TV Alamanda Vilhena, tá bom? E hoje eu quero começar o nosso Alamanda Revista de um jeito diferente. Gente, olha, eu preparei uma mensagem especial para você que está aí agora acompanhando o nosso Alamanda Revista. Qual que é o primeiro passo que você dá? Qual que é o primeiro pensamento que impermeia aí a sua mente? Como você começa o seu dia? Quando você acorda pela manhã, qual é o seu primeiro sentimento? Será que é de raiva de tudo aquilo que você viveu, né? No dia anterior, será que é falta de perdão, será que é arrependimento, será que é remorso, será que é negatividade? Quando você acorda pela manhã, qual é o seu primeiro sentimento? O que você diz pela manhã? O que você pensa? Olha, ter um bom dia sempre vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa ou clima. Você tem a consciência de que é você que vai estabelecer se o seu dia vai ser bom ou se ele vai ser ruim, se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Dizem que os primeiros minutos da manhã determinam como será o restante do dia. Os primeiros momentos da manhã, gente, são cruciais para o desenrolar de um ótimo dia. Os primeiros 10 minutos podem também definir o ritmo e suas atitudes durante o dia. Por isso, que é indispensável que você já comece bem, com a mente limpa, com a mente livre, disposto a encarar todos os desafios que virão. Então, se você precisa perdoar, perdoa logo. Se você precisa pedir perdão, decida pedir perdão logo, tá bom? Que você possa começar o dia bem, com o coração tranquilo, com o coração em paz. Esses momentos iniciais, eles estabelecem o nosso comportamento durante o dia inteiro. Porque são as primeiras impressões do que nos espera. Família, trabalho, estudo, as tarefas domésticas, saúde. E isso comprovam o velho ditado. Ou você controla o seu dia, ou ele o controla. Todos os dias, ao acordar, temos a escolha para começar uma evolução pessoal, profissional e espiritual. Só depende de você acreditar e seguir o caminho daquilo que planejou. Então, nós estamos começando o ano de 2020, né? Nós aí temos uma semana pela frente e que você possa começar o dia, que você possa começar o mês, que você possa começar o ano, tá bom? E permeando os pensamentos bons logo no início do seu dia, ok? E ó, lembrando que toda a programação, todo o conteúdo, sabe onde você encontra? Lá no nosso canal do YouTube, viu? TV Alamanda Vilhena. Estamos presentes também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ok? E você pode enviar também a sua sugestão de pauta no 3322-2626. Esse é o nosso Alamanda Revista, que só está começando. A loja Padrão 19 oferece uma variedade de instrumentos musicais, acessórios e sol. Se você é um músico exigente, Padrão 19. Se você já está ou quer aprender a tocar algum tipo de instrumento musical, Padrão 19. E mais, elaboramos projetos para igrejas ou espaços grandes. Padrão 19 é padrão de qualidade na Avenida Capitão Castro, 3321-1052. Na Nina Carabina, você encontra brincos a partir de R$ 5,00. Anéis, colares, bolseiras, bolsas, lenços e cintos. Uma linha completa de maquiagem com os melhores preços. Nas compras a partir de R$ 500,00, ganhe desconto de atacado. Nina Carabina Biju, na Avenida Paraná, Jardim Eldorado, 98423-6120. Pesei e estava muito acima do peso. Eu nem imaginava. Meses, anos, que eu não tinha coragem de subir na balança. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei a estrutura, eu imaginei que era muito caro. E não é. Tanta coisa que eu já fiz para emagrecer e não conseguir, eu desisti. Hoje eu sou grata a magras. Teve semana de eliminar 2,7 kg. E não passei fome. Dentro de um mês e meio de tratamento, já eliminei mais de 13 kg. Seu café da manhã ou da tarde tem que ser na Padaria Delícia, que é a sua melhor opção de alimentação em vinheta. Pães, bolos e doces à sua escolha. Tudo é feito com carinho e qualidade. Faça desse momento mais que especial na Padaria Delícia. Padaria Delícia, em 3 endereços em Vilhena. Jardim Eldorado, Avenida Curitiba e Quinto Bec. A sua revista eletrônica. A Lamanda Revista, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Oferecimento. Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Fazer uma aliança vai muito além de um simples anel ou um contrato de casamento. A aliança é a união eterna que o casal assume diante de Deus e dos homens. A Secom Alianças quer fazer parte dessa união. 50 pares de alianças tradicionais com 10 gramas em ouro italiano, por apenas 1.750 à vista ou em 10 vezes no cartão. Somente até o dia 24 de dezembro. Secom Alianças. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente ter voz. E participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. A pergunta que eu vou deixar para o prefeito responder no programa de amanhã é a seguinte pergunta. Como é que é a sua relação com a Câmara de Vereadores? Você acha que a Câmara de Vereadores te ajuda ou ela te atrapalha? Câmara de Vereadores E celulares em 10 vezes sem juros no cartão. Mega Natal Nova Lá. Vem pra cá pra Nova Lá. Papai Noel, muitas cartinhas pedindo de novo o Camaro. Mas é claro, Gilbert, o Camaro não pode faltar. E esse ano ele não vem sozinho. Tem mais quatro carros. Vai dar trabalho pra entregar, hein? O Rondon Cap de Natal vai sortear meio milhão em prêmios. Tem o novo Camaro e quatro carros, tudo zero quilômetro. É um Camaro, no valor de trezentos mil reais, hein? Ha, ha, ha. E ainda um Gol, um Onix, um Mob, um Queen de trinta mil. No bateu na trave, link, giros de mil reais. Rondon Cap contribua com as rapazes e boa sorte. Atenção Vilhena, prepare-se. Prepare-se. Conect Telecom reinaugura em novo endereço com novidades incríveis para você. Sorteios diários de até um ano de mensalidade gratuita. Estoura balão com até cinquenta por cento de desconto em sua mensalidade por um ano. Conect Natal Solidário. De dezesseis a vinte de dezembro, doando um quilo de alimento não perecível, a adesão de seus equipamentos será totalmente gratuita. Promoções válidas para novos contratos. Conect Telecom. Conectando você ao que há de melhor. Eu vim através desse vídeo para dar Feliz Natal para vocês e todos os pessoais do Branca Livre. Tchau! Já voltamos aqui com o nosso Alamanda Revista. Pessoal, e olha, você viu o recadinho dessa princesa aí na programação da TV Alamanda? Lembrando que, olha, podemos colocar a sua mensagem também, viu? Então conte o Natal, não chegou ainda não. Então continua valendo a campanha Você Desejando Feliz Natal aqui na tela do SBT TV Alamanda. Então se você ainda não gravou aquela mensagem, grave a sua mensagem, tá bom? O seu vídeo e envia, pessoal. Envia no 99911-4456. Grava sim, tá? Grava Desejando Feliz Natal para toda a equipe aqui do SBT TV Alamanda, para os telespectadores do Alamanda Revista também, né? E quem é telespectador do Branca Livre também para os telespectadores do Branca Livre e Alamanda Revista, tá? Então grave, grave a mensagem que nós vamos colocar na grade aqui na nossa programação que eu quero ver você aqui também, ok? Não fique de fora dessa campanha. E olha, gente, vamos lá na nossa plataforma de notícias, ronoticias.com.br. E hoje eu quero compartilhar a situação dos venezuelanos aqui em Vilhena com vocês. Bom, bem provável que você já tenha se deparado com alguns deles aqui na cidade de Vilhena, né? Eles ficam ali no semáforo, tem alguns que ficam assim nos locais, em locais mais movimentados, onde tem uma aglomeração de pessoas, né, gente? Então, olha, a situação da Venezuela provocou essa migração de torno de 3 milhões de pessoas, segundo a Organização das Nações, tá? Da ONU. Então, muitos se encontram em situação de vulnerabilidade, tá? Em março de 2019, o governo federal realizou duas viagens da Operação Acolhida. com mais de 5.200 venezuelanos. A intenção era interiorizar os refugiados, né, que se encontravam lá em Boa Vista, capital de Roraima. E aí, devido à proximidade com o seu país. E eles chegaram individualmente à Vilhena, depois em grupos. Então, a primeira aglomeração dos venezuelanos aconteceu em Roraima, em Boa Vista, que é capital de Roraima. E depois, gente, eles foram se espalhando. Chegaram primeiro à cidade, Porto Velho, né, que é capital de Rondônia. Então, muitos deles chegaram ali em Porto Velho. Chegando em Porto Velho, né, eles começaram a ir para as cidades do interior. Então, vieram muitos venezuelanos pra cá, pra Vilhena. Outros foram pra Ariquemes, outros foram pra Jibaraná. Então, alguns deles procuraram aí as cidades do estado de Rondônia, né, o interior, pra poder viver. Então, é bem provável que você ainda se depare. Aqui na cidade de Vilhena, foi feita uma operação, né, através da prefeitura. Muitos deles decidiram ir pra Cuiabá. A prefeitura até auxiliou, né, dando transporte, alimentação, receberam roupa. Enfim, muitos ajudaram. Alguns deles decidiram ir pra Cuiabá e outros ficaram aqui em Vilhena. Então, é bem provável que você ainda se depare com muitos venezuelanos aí no semáforo, aqui na cidade de Vilhena, precisando de ajuda, né, gente. Porque, infelizmente, eles vivem em situação de vulnerabilidade, porque precisam de local pra morar, né, precisam de alimentação, precisam de roupas. Tem muitas famílias que têm crianças, né, então é uma situação muito complicada. Inclusive, eu conheci o Jonathan, que é um venezuelano, que já mora aqui na cidade de Vilhena há três anos. Essa matéria completa, você pode acompanhar lá no R.O. Notícias, tem até entrevista que eu fiz com o Jonathan. Foi uma matéria que eu fiz pra faculdade, lá pro site Mossegada, e que também já está publicado no R.O. Notícias, tá bom, gente? E o Jonathan, ele chegou aqui em Vilhena há três anos. Então, ele passou, assim, por uma situação muito complicada aqui em Vilhena. Chegou a morar na rua por um mês. Trinta dias ele chegou a morar na rua. Depois ele conseguiu um emprego, e aí as coisas começaram a melhorar, né, Jonathan? Então, hoje ele está bem, está estabilizado, ele não pretende voltar pra Venezuela, ele envia dinheiro pra família dele lá, então hoje ele está com uma vida estável em Vilhena e consegue ajudar a família lá na Venezuela. Um abraço pra você, Jonathan, e muito obrigada por compartilhar a sua história comigo. E pra você acompanhar essa história, é só acessar o ronoticias.com.br O R.O. Notícias é conteúdo de qualidade, feito por uma equipe completa e preparada para trazer as últimas notícias e pensar na melhor solução para a sua marca. Agora é informação e sua marca com mais contexto, mais dados, mais tecnologia, mais resultados. Sejam todos bem-vindos ao portal R.O. Notícias. www.ronoticias.com.br Jornalismo de credibilidade Economia, cultura, né, gente? Tem a coluna do Jean também, que é muito boa, inclusive a mensagem de hoje é do Jean, né, Jean? Já está disponível lá no ronoticias.com.br Tudo você encontra por lá, você fica bem informado de tudo o que acontece em Vilhena e região. Deixa eu falar da Vip Cosméticos, que é a maior loja, gente, de cosméticos, de móveis para salão, de acessório para manicure e pedicure. Olha, ceras depilatórias tem uma sessão com variedades, tá? Estou falando da Vip Cosméticos e também da Glamour Cosméticos. Confira. Para cuidar de você e atender os profissionais da área da beleza, você encontra a opção Vip Glamour Cosméticos, a loja mais completa da cidade. Essa é a sessão de ceras depilatórias. Olha só a variedade e tem de todas as marcas. Ah, essa sessão é de deixar os seus olhinhos brilhando, porque afinal de contas você merece. Aqui você vai encontrar as melhores marcas, como a Cadivel, Mutare, L'Oreal e atenção porque tem novidades. Atenção às ruivas, olha só. Da Lola Cosméticos, ruivosa. É uma máscara tonalizante. E você vai encontrar também os produtos para selagem e progressiva. E para ficar melhor, você vai encontrar uma sessão inteirinha de maquiagens das melhores marcas. O que é novidade? Olha esse LED. Você encontra aqui na Vip e Glamour Cosméticos, na Quintino Cunha e Avenida Major Amarante. Duas lojas valorizando sua beleza. Duas lojas valorizando sua beleza. Um abraço para toda a equipe da Vip, para as meninas também lá da Glamour. Top demais essa equipe, né? Bom dia, boa semana para vocês. E olha a notícia boa chegando aqui no Alamanda Revista, gente. Enfim, chegou o grande dia. Esse dia é esperado por muitos moradores aqui de Vilhela. A entrega das casinhas lá do Residencial Maria Moura, gente. Que acontece amanhã. Mais informações com ela. Maelle Nunes. Para os contemplados do Residencial Maria Moura, uma boa notícia. Na semana que vem, será entregue, então, as chaves do Conjunto Habitacional. E para falar melhor sobre isso, estamos aqui com a Adriana. Ela que é responsável do Conjunto Habitacional e vai tirar algumas dúvidas. Adriana, a princípio seria apenas a assinatura dos contratos, é isso mesmo? É, a Caixa tinha definido para a gente que no dia 17, pela manhã, seria a assinatura dos contratos. Onde a gente já começou a avisar o pessoal, os beneficiários, né? Mas logo em seguida, recebemos a notícia melhor ainda, sobre a entrega das chaves. Então, é onde a gente está trabalhando isso. Divulgar, né? Para avisar todos os beneficiários que eles compareçam com a documentação necessária, documento com foto, né? Então, pela manhã, na Escola Ângelo Mariano, a gente vai fazer a assinatura dos contratos. Estamos pedindo para cada beneficiário levar a documentação correta. E vai ser por ordem também de letra. Já está separado todos os horários pela letra alfabética, né? E na parte da tarde, a partir das 14 horas, lá no Residencial Maria Moura, a gente vai fazer o grande evento para a entrega das chaves. Para quem tiver dúvidas sobre esses documentos necessários, onde pode buscar ajuda? Aqui mesmo, na SEMAS. A gente está aqui desde as 7 até as 13 horas, no atendimento ao público. E por telefone também, a gente está tirando a dúvida de todos os beneficiários. Os beneficiários que não conseguirem comparecer, tem um prazo assim até vir até a SEMAS? Então, a pessoa, o beneficiário que não puder estar no dia, eu estou solicitando que eles me passam o nome certinho, completo, quando é o casal dos dois, quando é da pessoa solteira, só da pessoa, para eu comunicar a Caixa Econômica. Porque depois, essas pessoas terão uma outra data para a assinatura dos contratos e a entrega da chave para essas pessoas. E após a entrega da chave, terá um prazo para elas poderem mudar para casa? Segundo a Caixa Econômica nos informou, depois que a pessoa receber a chave, ela tem até 30 dias para mudar na casa. Muito obrigada, Adriana. Então, para você que é um beneficiário das casas do residencial Maria Moura e tiver alguma dúvida, venha até a SEMAS, aqui na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Tire as dúvidas nesta sexta-feira, segunda-feira, para que na terça-feira possa, então, assinar o contrato e, na parte da tarde, buscar a chave da sua casa. Maele Nunes, para o Jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense. Está aí, obrigada, Maele, pelas informações. E, ó, atenção você que procura por uma loja que oferece maquiagens, acessórios, muitas opções presentes agora, né, para o final de ano, brincadeira de amigo secreto, gente. Eu estou falando da loja Nina Carabina, viu? Olha, acessórios que nem esse colar lindo que eu estou usando aqui, olha só que lindo. É lá da Nina Carabina Biju, viu? Confira. De volta aqui na Nina Carabina Biju, mas dessa vez eu venho falar de maquiagens, porque chegou muitas novidades aqui. Antes de preparar a sua make, é necessário você limpar a sua pele, certo? E aqui você vai encontrar o sabonete, olha, pré e pós maquiagens. Após limpar a pele, você também precisa usar o cero, que é o hidratante, o prime, para preparar a sua pele e fixar a maquiagem. As bases, olha só, você encontra da Zambi, Ruby World, da Louis Ansi, os pós compactos, pós translúcido, pós iluminador, rímel, os cílios. Olha só, gente, essa paleta de sombras com 28 opções de cores, viu? Então, olha, já sabe, se está precisando repor aí o estoque da sua maquiagem, né, e adquirir novas opções, variedades, aqui na Nina Carabina Biju, é o que não falta. E chegou, olha só, a linha de maquiagens para crianças. Então, você já sabe, Nina Carabina Biju, que fica aqui na Avenida Paraná. Vem correndo aproveitar. Viu só que show? Nina Carabina Biju, lá na Avenida Paraná. Falar da loja Móveis Farias, montar a sua sala. Olha, a sua sala merece um painel para TV, merece um aparador, merece uma mesinha de centro. Aquele estofado lindo, maravilhoso, retrato, tem que ter. Móveis Farias, tem. Promoção fecha ano, aqui na loja Móveis Farias, para você começar o ano novo no conforto. Confira! Estofado Landali, em custo reclinável e assento retrato de R$ 3.580,00 por R$ 2.799,00. Estofado Ausch, em três e dois lugares, de R$ 1.650,00 por R$ 1.099,00. Estofado Vancouver, em três e dois lugares, assento retrato de R$ 2.500,00 por R$ 2.99,00. Cama Box D45, tamanho Queen, de R$ 2.350,00 por apenas R$ 1.999,00. E atenção, parcelamos em até em oito vezes nos cartões. A loja trabalha com fabricação própria. Entregamos para você e se precisar de assistência, aqui você tem. Na loja Móveis Farias, inovando sempre para melhor lhe atender. Fica aqui, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, atrás da Silmoneto Transportes. Top, né? Gente, outro dia, esse mesmo dia aí que eu fui gravar, eu cheguei lá, estava gravando, aí chegou uma moça, né? E ela falando assim, olha, eu vi na propaganda um sofá assim, assim, e ela nem tinha percebido que eu estava na loja. E eu fiquei muito feliz, porque realmente, telespectadores veem a propaganda aqui no Alamando Revista e vão atrás, é isso aí, viu, gente? Então, passe lá na loja Móveis Farias, negocie com o Eliton, tem muitas opções, né? A loja está lotada, e olha, é fabricação própria, né? O bacana é que é fabricação própria, você pode chegar lá, escolher o seu sofá, que rapidinho, no mesmo dia mesmo, eles vão entregar aí na sua casa. E se você precisar de assistência, o Eliton te dá toda a assistência que você precisa, né? Boa negociação, preço muito justo, qualidade, conforto, você encontra na loja Móveis Farias, uma loja que está crescendo muito aqui em Vilhena, tá bom? Um abraço para o Valmi e também para o Eliton. Vamos para um rápido intervalo comercial, vamos, gente? É rapidinho, logo volto, tá? E assim que eu vou estar, eu já vou ler o seu recadinho aqui na tela, tá bom? Do nosso Alamando Revista. Então, ó, se não enviou o seu bom dia, o seu recado, envia agora, porque eu volto já, já. Tchau. 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 A sua casa mais bonita para este Natal, pagando em 10 vezes sem nada de juros? Então vem pra Ideal Móveis. Toda loja em 10 vezes sem nada de juros e sem nada de entrada. É isso mesmo. Somente até quarta nas lojas Ideal Móveis. Toda loja em 10 vezes sem nada de juros e sem nada de entrada. Celulares, televisores, refrigeradores, estofados e todo o restante do estoque da loja em 10 vezes sem nada de juros e sem nada de entrada. Ideal Móveis, transformando sonhos em realidade. Papai Noel, muitas cartinhas pedindo de novo o Camaro. Mas é claro, Gilbert, o Camaro não pode faltar. E esse ano ele não vem sozinho, tem mais quatro carros. Vai dar trabalho pra entregar, hein? O Rondon Cap de Natal vai sortear meio milhão em prêmios. Tem o novo Camaro e quatro carros, tudo zero quilômetro. É um Camaro, no valor de 300 mil reais, hein? E ainda um Gol, um Onix, um Mobi, um Quibi, 30 mil no Bateu na Trave Link. Que giros de mil reais. Rondon Cap, contribua com as apais e boa sorte. Meu nome é Kennedy, eu moro aqui no bairro Budanese. Eu queria desejar um Feliz Ano de Natal pro meu pai, pra toda a minha família, pra vocês no TV Alamandes, especialmente pra minha mãe. Mãe, te amo! Já estamos de volta. Olha, sempre na segunda-feira eu dou a largada de sorteios aqui, né? Que daí você tem a semana inteira pra participar. Mas olha, vou dar amanhã, tá bom? Hoje eu vou verificar certinho o que eu vou sortear. Porque eu quero sortear alguma coisa essa semana. Semana passada nós sorteamos o Puff da loja Móveis Farias, né? A ganhadora provavelmente vem buscar hoje. Nós sorteamos também uma barca, gente, de açaí, uma delícia, lá do Fruto de Goiás. Sorteamos também o Petit Gâteau lá do Fruto de Goiás. Mas olha, essa semana terá mais sorteios, tá bom? Mais sorteios pra você. Só vou verificar certinho o que eu vou sortear. E amanhã eu já dou uma largada aqui no nosso Alamand da Revista, tá? Vamos lá então, deixa eu ver aqui quem está interagindo comigo. Quero ver quem mandou recadinho, quem mandou oi, quem me mandou bom dia. Bom dia, TV Alamanda. Olha aí, diretor vídeo. Deixa eu baixar aqui, já vou mandar pro diretor aqui, ó. Já manda aqui pra você colocar na telinha aí na nossa programação. Pera aí, deixa eu colocar aqui, aqui. Deixa eu já mandar pra você aqui agora. Pronto. Já enviei pra você, tá? E aí já coloca aí pra mim ler os recadinhos. É a Emily, lá do Residencial Florença. Ela já mandou o vídeo. O Emily, daqui a pouquinho o diretor coloca o seu recadinho na nossa programação, tá bom? Bom dia, Kézia. Eu quero participar. Ah, isso aqui foi semana passada, né? Que eu já fiz até o sorteio. Bom dia, Kézia. Vamos tomar um café da manhã? Olha aí. E até leite com toddy. Ai, ai, que alegria. Olha só. Tá dotoso, né? Tá gotoso esse leite com toddy. Olha a festa, que fofo. Ai, ai. Beijão pra você, tá? Deixa eu ver quem mais está participando. Opa, alguém mandou uma mamãe, Noel, aqui, muito sensual, viu? Deixa eu ver quem mais estão participando. Maria Inácia. A Maria Inácia, ela é moradora lá do bairro Nova Esperança. Enviou um áudio. Deixa eu colocar aí. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Eu tô te assistindo aqui em casa, tá? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Eu tô te assistindo todo dia. Aí hoje eu tô mandando um bom dia pra você. Então me mandam um oi também. Ô, meu Deus. Ela assiste todos os dias, né? Ela falou, olha, eu assisto todos os dias. Mas hoje é a primeira vez que ela tá enviando um áudio pra mim. Olha aqui a fotinha dela. Maria Inácia, ó, beijão pra você, tá bom? Muito obrigada por ter enviado um áudio. E muito obrigada também por sempre acompanhar o nosso Alamanda Revista, tá? Beijo. Deixa eu ver aqui quem mais está participando. Bom dia, Kézia. Bom dia. Bom dia pra você também. É a Tainá Cristina. Oi, Tainá. Tudo bem? Ela tá escrevendo mais alguma coisa. Vou aguardar você terminar de escrever, tá bom? E envie aí pra mim. Alguém mandou... Ah, isso aqui é tudo de sexta-feira, né? Tem várias mensagens aqui de sexta-feira que não deu tempo de ler todas, mas todas participaram do sorteio, tá bom? Você sabe me informar quando que o Papai Noel vai dar um rolê no Parque Shopping? A minha filha quer ver o Papai Noel. Olha, eu não sei te informar, mas eu vou em busca, tá bom? Dessa informação. E a Tainá. Tainá eu não sei, tá bom? Como que vai ser aí o trajeto do Papai Noel, por onde ele vai passar. Mas eu vou buscar a informação e depois eu passo pra você. Tá bom? Vou ficar te devendo essa. Opa, uma foto aqui. Deve ser Papai e Filho, né? Deixa eu ver aqui qual que é o nome dele. É o Jones. Oi, Jones. Bom dia. Obrigada, tá? Pela participação. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui no sofá assistindo aqui a sua programação. 100%. Eita. Coisa boa. Obrigada, Jones. Muito obrigada, tá bom? Pelo carinho da audiência e da participação também. A Yasmin Eduarda. Oi. E Yasmin? Olha aí. A Fose. Tudo bem, Yasmin? Beijo pra você. Tá bom? Obrigada. Oi, Berenice. Bom dia. Bom dia, diretor. Oi, diretor. Até tu recebeu bom dia. Dá bom dia aí, diretor. Bom dia. Ai, ai. Bom dia. Bom dia, Berenice. Bom dia pra você, tá bom? Obrigada pela participação. Bom dia. Boa semana, né, gente? Que nós possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, tá bom? Quer bom dia também, Sonoplast? Oh, Sonoplast também quer bom dia. Você quer bom dia? É dia. Quer bom dia também? Bom dia de você também. Deixa eu falar do Instituto dos Óculos. Olha, gente. Vocês viram como que está a loja? Mas está bonita demais. Meu Deus, você viu do lado de fora, assim, a fachada? Mar ficou top demais essa loja, né? Top demais também. Essa equipe maravilhosa. Top demais também são os produtos e o preço, gente, do Instituto dos Óculos. Então, se você precisa usar óculos, faça lá. Você vai encontrar uma equipe, ó, top demais pra te atender. Confira. Para quem já usa óculos, os médicos orientam o retorno de seis a seis meses. Assim, você cuida da sua visão de forma adequada e ainda renova o modelo de armação do seu óculos. E aqui no Instituto dos Óculos, você encontra várias opções. O que está na moda, a cor que está em alta, modelo acetato e também modelo no metal masculino, feminino e infantil. Olha só pra te lembrar que o Instituto dos Óculos é uma instituição que foi criada para beneficiar você que precisa usar óculos, você que precisa economizar. Então, se renovou a sua receita, se vai precisar usar óculos, você já sabe. É aqui, no Instituto dos Óculos, que oferece óculos de qualidade a preços reduzidos de verdade, viu? Instituto dos Óculos, fica aqui na Avenida Major Amarante, bem na esquina, com semáforo com telão. Está aí, Instituto dos Óculos, nós já gravamos outro merchan lá, né gente? E olha, essa semana você vai conferir, chegou muitos modelos, tá bom? Outros modelos novos, chegou também os óculos solares, tá bom? Tem novidades lá no Instituto dos Óculos, então passe lá. Agora, vamos de informação aqui na telinha do nosso Alamanda Revias. Olha só, pessoal. A expectativa de vida em Rondônia é menor que média brasileira. Brasileiros vivem em média até 76 anos, né? Em Rondônia, a expectativa é de 71. O índice de natalidade em todo o Brasil tem diminuído com o passar dos anos. Os recentes dados divulgados pela pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mostram que o número de gravidez na adolescência tem diminuído. Enquanto que o registro de grávidas entre mulheres de 30 a 45 anos tem aumentado. Então, agora você vai conferir a entrevista com o analista do IBGE de Rondônia, o Jorge Alarrate. Nós tínhamos uma idade média de mulheres que tinham criança no Brasil de 25 anos. E hoje, essa idade das mulheres passou de 25 para 27 anos. O estado de Rondônia acompanha essa tendência, também elevando a idade média das mulheres que têm crianças, saindo de 23 anos e meio para 26 anos. O que significa que nós estamos deslocando para o fenômeno de uma gravidez mais tardia, dentro da nossa sociedade. No Brasil, nos últimos 15 anos, houve uma mudança nesse indicador. Em 2003, 15% dos nascidos vivos tiveram mães com 18 anos de idade. Já em 2018, este percentual caiu para 10%. Essa queda também ocorreu em Rondônia. E em Rondônia, a coisa não foi diferente. Nós tínhamos um número bem mais elevado. Em Rondônia, em 2003, o número de partos de adolescentes era de 19%, ou seja, quase 20%. O que, em outras palavras, quer dizer que de cinco mulheres que engravidavam, uma era adolescente. E hoje, esse indicador, em 2018, medido recentemente, está em 12%. Então, nós estamos caindo mais do que a média nacional. É com análise de expectativa de vida do IBGE que o INSS faz a tabela de aposentadoria. O IBGE constatou que a média de expectativa de vida do brasileiro subiu para 76,3 anos, ficando 0,3 maior que em 2017. Nós subimos aproximadamente 30 anos de expectativa de vida, desde 1940 até agora. Mas, embora essa expectativa seja de 76,3 em média, as mulheres sempre, historicamente, possuem uma expectativa de vida maior do que os homens. A expectativa das mulheres está próximo de 80 anos, está 79,9. E os homens estão lá atrás com 72,6. Nós temos um período da vida dos homens em que o IBGE analisa a chamada sobremortalidade. Nós temos um acentuado índice de mortalidade da faixa da adolescência até o início da madureza, porque é o período em que existe o homem mais corre perigo. Embora que a taxa de expectativa de vida tenha aumentado, Jorge Larrá ressalta que, em Rondônia, esse índice é menor que a média do país. Nós, em Rondônia, também estamos observando uma elevação da expectativa de vida, o que também é muito positivo, mostrando que o nosso estado de Rondônia vem acompanhando a tendência nacional de ampliar a expectativa de vida. Só que, comparado com o Brasil, nós ainda estamos mais abaixo. Nós não estamos entre os estados que têm as maiores expectativas de vida, em que pese nós estejamos melhorando consideravelmente a cada ano a expectativa que tem para cada cidadão. Mas os dados são muito positivos no sentido de que a nossa expectativa de vida cresce, nós temos, portanto, boas notícias nesse sentido, e a notícia que nos preocupa é o envelhecimento populacional. Só para dar um exemplo, desde 2012, no Japão, se vende mais fralda geriátrica do que fralda infantil. Então, o Brasil ainda não está nessa situação, mas as mudanças que a gente enxerga no modelo da estrutura da sociedade indica que, a breve tempo, nós vamos ter um acentuado número de idosos e uma redução do número de crianças. É, gente, está aí então informações pelo IBGE, a entrevista com ele, com o analista do IBGE de Rondônia, o Jorge Alahat, e assim, o fato de cada vez mais esse índice estar diminuindo de meninas, adolescentes, engravidar, isso é bom, porque uma adolescente não tem estrutura nenhuma para ser mãe, a princípio mesmo tem que ter essa preparação, estudar antes, isso é bom. E o fato, né, gente, também da questão dos homens, né, ter esse período aí da adolescência, dos 18 até os 25 anos, geralmente a taxa de mortalidade é maior, que é a fase da vida em que a pessoa corre mais risco de vida, né, costuma fazer loucuras, né, essa faixa aí dos 18 até os 25 anos. Dizem que a pessoa cria juiz a partir dos 30, será que isso é verídico, diretor? Mas, mas enfim, né, né, é verídico? A notícia é boa sim, né, a qualidade de vida tem melhorado e a tendência é melhorar, né, a tendência com certeza é melhorar, mas a preocupação que fica, né, será que nós temos estruturas para cuidar dos idosos, né? Será que de fato nós temos estruturas, porque afinal de contas as pessoas estão vivendo mais, né, as pessoas estão indo mais longe, mas será que nós temos, né, o Estado, enfim, nós temos essa estrutura para cuidar dos idosos, porque eles precisam ter aí um cuidado bem especial. Deixa eu falar agora da Irene Rosa Make, né, gente, essa loja que fica aqui no Parque Shopping Vilhena, e oferece as melhores marcas de maquiagens, confira. Tcharam! Olha eu de novo com uma make poderosa, feita pela Vânia aqui da Irene Rosa Make. E o meu desafio hoje é mostrar para vocês quais os produtos que eu usei, olha, gente, que ela usou para poder fazer essa make maravilhosa. Vamos lá, então? Primeiro, o Prime, né, que deixou a minha pele aveludada. Depois, a base, gente, da Mari Maria, que é maravilhosa. Olha o tom desse batom, também é da Mari Maria e é novidade, tem aqui na loja também. Essa aqui é a paleta de sombra da Boca Rosa, olha só quantas opções você encontra. Foi usado também o delineador em gel para sobrancelhas, olha, o blush iluminador da Bruna Tavares. As melhores marcas em maquiagens você encontra aqui na Irene Rosa Make. Fica no Exopark Shopping Vilhena, fica bem pertinho aqui, vale a pena você conferir. Vamos para um rápido intervalo comercial, é bem rapidinho, viu, gente? Logo, logo eu volto, continue aí. Colchões tem sempre um colchão na medida certa para você. Linha de cama box e colchões multimarcas com design moderno e alta qualidade. Enxovais, Altenburg, poltronas, sofás, cabeceiras e acessórios. Parcelamos em até 10 vezes no carnê e até 12 vezes no cartão. Exclusiva colchões. Qualidade de vida começa aqui. Avenida Paraná, bairro Alto Alegre. Fone 3321-2029. Império Confecções, a loja do 15 mais famosa de Vilhena. Sempre com novidades em confecções em geral, calçados e acessórios. E o melhor, a loja trabalha com preço único. Cada peça custa apenas 15 reais. Dá para levar para a família inteira, né? Vista-se com elegância na Império Confecções, o menor preço da cidade. Em dois endereços, na Avenida Melvin Jones e na Avenida Paraná, 99604-6965. Onde Ir Cidades, o guia mais completo de Vilhena. Encontre tudo o que você procura em um só lugar. Eventos, lojas, notícias e muito mais. Baixe gratuitamente no seu smartphone e tenha cidade no seu bolso. Onde Ir Cidades, disponível para Android e iPhone. Viva Mais é a loja de suplementos naturais mais completa de Vilhena. Aqui você encontra produtos 100% naturais e alimentos funcionais para a sua dieta. Temperos, mais de 160 opções de ervas para chá que previne doenças. Produtos que auxiliam na saúde da mulher. São produtos específicos que te oferecem qualidade de vida. Viva Mais cuida da sua saúde. Na Avenida Paraná, estamos também nas redes sociais. A sua revista eletrônica, a Lamanda Revista, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Oferecimento, Havan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Loja Turminha do Quilo oferece variedade no mundo infantil. Aqui seu filho se veste com conforto e muito estilo. Desde 0 a 8 anos, com muitas alternativas, boa qualidade, durabilidade e preços baixos. As melhores marcas do mundo infantil para meninos e meninas. Dê aquele toque mágico no seu pequeno com os looks da loja Turminha do Quilo, onde você compra economizando e economiza comprando. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente ter voz. E participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. A pergunta que eu vou deixar para o prefeito responder no programa de amanhã é a seguinte pergunta. Como é que é a sua relação com a Câmara de Vereadores? Você acha que a Câmara de Vereadores te ajuda ou ela te atrapalha? Papai Noel, muitas cartinhas pedindo de novo o Camaro. Mas é claro, Gilbert. O Camaro não pode faltar. E esse ano ele não vem sozinho. Tem mais quatro carros. Vai dar trabalho para entregar, hein? O Rondon Cap de Natal vai sortear meio milhão em prêmios. Tem um novo Camaro e quatro carros, tudo zero quilômetro. É um Camaro, no valor de 300 mil reais, hein? E ainda um gol, um onix, um mob, um quid, 30 mil, no bateu na trave, 20 giros de mil reais. Rondon Cap, contribua com as rapazes e boa sorte. Em todos os lugares do Brasil, Natal é tempo de compartilhar momentos. E compartilhar com os presentes da Havan deixa o Natal ainda mais especial. Saia, short ou bermuda a partir de R$ 49,99 cada. Camiseta de personagens de R$ 39,90 por apenas R$ 29,99 cada. Todo o setor de moda em dez vezes, sem entrada e sem juros. Aproveite o pula-pula e comece a pagar só em fevereiro. Nesta semana, lojas abertas até às 23 horas e dia 24 até às 18 horas. Nesta semana, inaugura a loja Vande número 140 em Chapecó, Santa Catarina e 141 em Sumaré, São Paulo. Frutos de Goiás é gostoso demais. No palito, na paleta, tá calor, eu quero mais. No sabor que você quer, a gente faz. Isso é Frutos de Goiás. São diversos tipos de sorvetes. No palito, na paleta, tem a linha Zero Açúcar, a linha de produtos sem lactose. Tudo muito gostoso. Frutos de Goiás é gostoso demais. Isso é Frutos de Goiás. Isso é Frutos de Goiás. A loja Emporio Goiano oferece variedades em roupas masculinas e femininas. Roupas para academia, legs, moletons, vestidos, bermudas e muito mais. E você sempre encontra uma sessão especial na promoção. Aceitamos cartão de crédito. Emporio Goiano, roupas de qualidade, de bom gosto e o preço que cabe no seu bolso. De R$ 9,99 a R$ 69,99. Emporio Goiano, na Avenida Paraná, 3322-1294. Meu nome é Laura Ariane e eu quero desejar um Feliz Natal para a TV Lamanda, para a minha família. Feliz Natal para todo mundo. E já estamos de volta, gente. Já volto com eles, com essa galera animada. Hoje é segunda-feira, início de semana. Dada a largada das promoções da Ideal Móveis. Conta para a gente. A dada a largada. Conta, Barrinho. O Barrinho, o senhor? Conta, o senhor. Cadê o Barrinho? Conta, Barrinho. Você está com o negócio na mão. Conta, vai. Porque a Tatezana... O que? 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 Não era problema no microfone, não, viu, gente. Só para você erguer o volume e dar um grito aqui. Você já se sentiu em casa. É, quebrando o gênero, né? Segunda-feira chegou e com ela, Ideal Móveis fazendo promoção, né? Hoje, segunda-feira, eu cortava. Opa, para a casa. Cinco. Cinco. Hoje, na Ideal Móveis, promoção. Claro. Corta para mim. Segunda-feira, Ideal Móveis está aqui porque tem coisa boa. E hoje não podia ser diferente, né? Você vai comprar hoje, Ideal Móveis, e amanhã, toda a loja. Toda a loja, em dez vezes, sem juros. E melhor, sem entrada. Tudo. Ô, pera lá, se eu compro em dezembro, vou pagar só em janeiro? Faz o dezembro de novembro assim, olha lá, Chico, vai lá, pega essa bacia ali. Que chique. Olha, meu Deus do céu. E é isso aí, vai pagar só em janeiro. É isso aí, em janeiro. Olha só, você não vai usar sua parcelinha do décimo terceiro, a segunda parcelinha já vai sair, você é boa. Boa. Você não vai usar ele, não. Você não vai usar ele, você vai pagar só em janeiro. A Ideal Móveis faz isso para você. Que a Pretação Ideal Móveis tem para você. Porque só hoje e amanhã, lembrando, tá? Só de amanhã. Televisão. Tem televisão? Televisão 43, colegado de março, da São Paulo, melhor do mundo, tá? Parcelinha de R$ 189,00, dez vezes, sem juros, sem entrada. Dez vezes, sem juros, sem entrada. Dez vezes, sem juros e sem entrada. Parcelinha de R$ 189,00. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade, não, tá? Esse bilhete é verdade. E lembrando, só aproveitar aí o gancho, né? Pegar a cola pra mim. Que tá com desconto, né? Pegar a cola não. Tá com desconto. Desconto e parcelado. Volta pra cinco lá, diretor. Quer vender, viu? Conta aí. E falar nisso, o Papai Noel só tá que escuta as promoções, né? É verdade. Olha lá, olha lá. Olha lá ele atrás lá. A Pretação Ideal Móveis faz tudo 13 quilos, parcelinha de R$ 159,90. Dez vezes, sem juros, R$ 159,90. Tem mais, tem R$ 16,00, que a família é grande, também tem parcelinha de R$ 179,90. Quer um refrigerador? Tem também. Quanto tá refrigerador, Márcio? Fala aí. Fala, Márcio. Eu não sou só de figurante. Fala, Márcio. Papai Noel tá adorando o recado. Tem a partir de R$ 169,00, tá? E também tem uma brinjadeira, PF 56, parcelinha de R$ 189,00. Tudo sem entrada, tá? Tudo sem entrada. Calma, gente. Muita calma nessa hora. No centro! Calma, calma. Eu tenho que ver qual que é a loja que tá da vez, entendeu? É, tem que ver qual que é que tá da vez. A última... O importante... É comprando a ideal móvel, viu? Mas vai pra parar na verdade. Mas vamos bater mais oferta. Toda loja, dez vezes, sem juros, como já vem falado pra você. Quarta na quarta ali, isso. Diretor, falar pra você ouvir bem aí, viu? Você fez um brinjadeira. Tá bom, né? Já tava, já. É, não, é que ele melhorou que eu tava muito amarelo. Tomei chá pra tabacatirice, né? Ai, ai. Olha, eu quero dizer pra vocês, móveis em dez vezes, sem juros e sem entrada. Produtos com desconto e parcelado. Quero dizer pra eu, tá ligado. É que eles falam que eu falo muito alto. Isso aí. Isso aí. Pode chegar mais perto, tá bom, é, diretor? Aí, diretor. Tá bom. Estourado. Não tampa tudo, mas não tampa tudo. Mas vamos lá. Parcelinhas, você vai encontrar painel, parcelinha a partir de R$ 29,90, R$ 32,90. Estofado, três e dois lugares, muito bonito o acabamento. Duas peças de R$ 2.200 por apenas R$ 1.999. Parcelinha de R$ 1.99,90. Roupeiro de madeira maciça, você vai encontrar nas nossas lojas. Roupeiro com porta de correio, lindo. Três portas de correio, uma de espelho, né? Duas de madeira e uma de espelho. De R$ 1.499 por R$ 1.299. Dez parcelinhas de R$ 129,90 e a primeira para janeiro, tá? Não é para o dia 2 de janeiro, não, viu? Hoje é que dia mesmo? Dia 16, então você vai pagar a parcela dia 16 de janeiro. Ah, eu quero pagar antes. Não tem problema. Nós estamos te dando prazo e você decide o jeito que você quer. Cozinha. Cozinha em aço Itatiaia, linha premium, a linha top das top. Três peças, o paneleiro, o armário triplo e o armário duplo baixo. Aquele L bonito pra você colocar na sua cozinha. De R$ 1.599, tá por apenas R$ 1.399, em dez parcelinhas de R$ 139,90. Sem entrada e com desconto. Quem faz isso? Sua Idealmob. Tem muitas outras ofertas. Visite as nossas lojas nos três endereços. Agora aqui. Isso. Nos três endereços. Ali no centro, no 3321 2241. Na Paraná. Marcão. Marcão. Falou um pouquinho agora? Avenida Paraná. Maravilha. Avenida Paraná. 3322 45. E também Avenida? 3321 377. É isso aí, gente. Lembrando. Comprar. Se for pra comprar, tem que ser na Idealmob. Atividade pública. Então fala, atividade pública. Utilidade pública. Você, 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 você que tem o estilo de vendedor, você que quer ser vendedor, você que já tem experiência também, a Idealmob está contratando do sexo masculino, dois vendedores. Vamos lá no centro, na Avenida Melvin Jones. Você que tem interesse, leva o seu currículo lá, visita a loja, vamos bater um papo lá, quem sabe você pode ser um colaborador da Idealmob. Tá bom? Que bom, gente. Lá no centro e lá na Avenida Melvin Jones. Na Melvin Jones, beleza? Tem um VTzinho, diretor? Roda o VTzinho da Idealmob. Sua casa mais bonita para este Natal? Pagando em 10 vezes sem nada de juros? Então vem pra Idealmob. Toda loja em 10 vezes sem nada de juros e sem nada de entrada. É isso mesmo. Somente até quarta nas lojas Idealmob. Toda loja em 10 vezes sem nada de juros e sem nada de entrada. Celulares, televisores, refrigeradores, estofados e todo restaurante. Do estoque da loja em 10 vezes sem nada de juros e sem nada de entrada. Idealmob, transformando sonhos em realidade. Ok, gente. Agora vamos conferir como foi aí o último sorteio, o resumão do último sorteio do Rondoncap. Confira. Rondoncap. Número 39. Número 39 saiu do globo. E ganharam dois sortudos. Olha aqui. Duas sequências numéricas. 2.500 para cada dividido em partes iguais. 066-357. Vamos ver quem foi que ganhou. Tá aí o canhotinho. Mônica R. de S. Silva. Ela é de Rolim de Moura. Domingos Dias. Parabéns, Domingos. Ele é do Bairro Socialista, aqui na capital. Número 51. Bola 5,51. E o ganho de R$ 5.000 no Rondoncap. Tá aqui o número do certificado. É o 131. Eclair Pereira. É aqui de Porto Velho. É da capital. Selou para ajudar a pai. E olha aí. A sorte veio e trouxe R$ 5.000 para ela nesse domingo. O número 60. E três ganhadores. Olha aí. Foi dividido. Três ganhadores. Vamos dividir R$ 5.000. Cada um vai receber a sua parte. Elenilde Antônio Fernandes. Ariquemes. Parabéns. A ganhadora. Ane e Izen. Acho que é isso, né? Ane e Izen. De Porto Velho agora. Parabéns para o Fernando e Miguel. Tem uma vírgulazinha. Não sei se é Fernando e Miguel. Ou se é a mesma pessoa. Parabéns. Ganharam. Número 24. Rolinha 2. 4. Ganharam. Dois sortudos. Olha aí. R$ 50.000 para cada um. Está de 50.000. Olha a gente. Atenção é de Cacoal. Juarez Barbosa da Silva de Cacoal. Está levando metade do Corolla. R$ 50.000. Pedro Victor Ferreira de Moraes de Porto Velho. R$ 50.000. Um baita. Cada um ganhou o preço de um carro popular, né? Só até um carro melhor, né? De nem popular. Melhor ainda. Bom, gente. Finalizando mais uma edição do nosso Alamanda Revista. Passa muito rápido, né? Mas amanhã estou de volta, viu? Te espero aqui 11 horas. Beijo. Uma ótima semana. Uma ótima tarde de segunda-feira. E eu te espero amanhã. Tchau. 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 Decore a sua casa com os objetos de decoração modernos e cheios de personalidade. So...